Olá, meus amores do Infantil 3! Vamos lá começar a nossa aula de artes. Hoje é segunda-feira, 27 de abril, isso! Segunda-feira, vamos começar uma semana abençoada, não é verdade? Mas antes de começar a tarefinha de arte, você já que vai trazer uma musiquinha. Vamos lá cantar comigo? Pedro, Tiago, João no barquinho, Pedro, Tiago, João no barquinho, Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Galiléia, jogaram a rede, mas não pegaram peixe, jogaram a rede, mas não pegaram peixe, pegaram a rede, não pegaram peixe, no mar da Galiléia, Jesus mandou, Jogar do outro lado, Jesus mandou, jogar do outro lado, Jesus mandou, jogar do outro lado, no mar da Galiléia, puxaram a rede, cheia de peixinhos, puxaram a rede, cheia de peixinhos, puxaram a rede, cheia de peixinhos, no mar da Galiléia, Cristo sentado com meu peixinho assado Cristo sentado com meu peixinho assado Cristo sentado com meu peixinho assado No mar da Galileia Muito bem! Canta uma música para alegar o nosso dia, não é verdade? O que você vai fazer? A gente vai fazer um porco espinho Para dar uma reforçada na cor azul Porque o nosso porco espinho vai ser da cor azul Muito bem! Tia Jaque, como é que eu vou precisar? Vou precisar de uma folha de papel Vou precisar de tinta Deixa eu pegar aqui a tinta para vocês Vou precisar de tinta da cor azul Vou precisar de um garfinho Já botei aqui o garfinho no copo descartável Porque a gente vai fazer os espinhos do porco espinho Porque ele é o nosso porco espinho azul Tia Jaque, como é que eu vou fazer? Vou deixar disponível para você imprimir Mas aí, quem não tiver impressora pode fazer o seguinte Lá na... Quando você olhar Ou no celular Ou no notebook Tia Jaque trouxe uma dica aqui muito bacana para você Você vai fazer o seguinte Você pode pegar a folha Espera, deixa eu mostrar aqui Você vai pegar a folha Vai colocar assim, ó Bem aqui em cima, certo? Aí, bem devagar Você vai pedir Vou colocar assim, ao contrário Para você ter a noção de como é que vai ficar Né? Colocou Aí você vai conseguir enxergar Bom? Bem fraquinho Mas o adulto que tiver com você Vai conseguir enxergar O porco espinho Aí ele vai lá Cobre bem devagarinho Em cima da tela, tá bom? Bem devagarinho E quando ele terminar Vai estar assim Certo? Só tem um pouco de cuidado também no celular Tá bom? Para você fazer o seu porco espinho Isso Tia Jaque vai querer ver a foto dele na plataforma Tá bom? Não esqueça de tirar a fotinha Botar o nomezinho E mandar para a plataforma Tá certo? Vamos lá fazer Como é que vai ser o porco espinho? Você vai pegar o seu garfo Vou fazer bem aqui na parede para vocês Vou botar bem aqui Aí a gente vai encher o nosso porco espinho De espinho azuis, ó Tá vendo? Reforçando assim A nossa cor azul Vocês estão vendo aí Como é que está ficando o porco espinho da tia? Isso Olha só Como vai ficar lindo o porco espinho Que tal vocês colocarem o nome para ele? É, vocês podem colocar o nome Dele Trabalhando bem a cor azul Vamos lá Azul Bem bonito, olha Isso Como é que vocês estão? Se cuidando direitinho? Hum Olha lá A tia Jaque Fica com saudade de vocês E fica pensando Será que eles estão se cuidando? Lavando as mãos direitinho? Usando as máscaras de proteção? Vem a tia Jaque Quer saber Como é que você está? Hum? Olha só Tá saindo Vocês estão vendo como é que está ficando o porco espinho? Eita Também quero ver o porco espinho de vocês Tia Jaque Tia Jaque Eu não tenho tinta Você pode pintar, meu amor Isso Você pode pintar Fazendo tracinhos assim, ó Peraí Vou terminar com a tinta Pronto E vou fazer também Com a cor azul Com lápis de cor Pra você ver Que você também pode fazer com lápis de cor É só você fazer assim, ó Tracinhos Isso É bom que você vai trabalhando também a sua coordenação motora Tá bom? Ó Isso Assim, ó Fares tracinhos, meus amores Viu? Ih, pra ele ficar um pouquinho azul Bem legal Tia fez até uma graminha Tá vendo aqui a graminha que a tia Jaque fez pra ele? Tá bom? Ó Ui Vamos lá Ó Tia Jaque Eu quero fazer ele bem grandão Posso fazer? Pode sim Lembrando que se você usar lápis de cor Você não vai pintar Você vai fazer vários tracinhos, ó Tia Jaque tá fazendo assim Mas ela tá fazendo o tracinho Tá vendo? E tô deixando ele bem grandão Isso Bem grandão Olha Pode ser com folha de papel também de caderno Viu? Deixei ele bem grandão Olha Fiz o meu porco espinho azul Isso Isso Não ficou lindo? Hum Tenho certeza que o seu também vai ficar Você pode pintar aqui a graminha Fazer uma graminha bem bonitinha Tá bom? Não precisa de pressa Você pode fazer com calma Tá certo? Esse é o porco espinho da Tia Jaque E Tia Jaque vai dar o nome pra ele Eu vou dar o nome pra ele Sabe de quê? George Isso O seu George Meu porco espinho George E o seu porco espinho? Qual vai ser o nome dele? Lembre-se que ele tem que ser azul Tá certo? Tia Jaque também trouxe pra você Outra surpresa Ela tá sabe aonde? Na nossa caixa Pera aí que eu vou pegar a nossa caixa A caixa é surpresa Pera aí Vamos lá ver o que tem na caixa mágica Vou começar a... Vou primeiro Antes de ver o que tem na caixa Vou cantar uma música Vamos lá cantar junto comigo Vamos lá O que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Eu não sei não Pra descobrir o que pode ter aqui dentro Vou ter que colocar a minha mão É um É dois É um Dois Três O Achei Boa semana Boa semana